Graça e paz, irmãos. Não conte seus segredos para qualquer um, pois baú sem chaves não guarda tesouros. Você já confiou em alguém, um segredo, algo muito pessoal, só seu, e depois esse alguém traiu você e contou seu segredo e espalhou? É triste, não é? Mas eu quero falar hoje que você deve ter alguém em quem você pode confiar, que leve você a ter uma vida de devoção, uma vida de oração e de ação de graça, como é o caso de Paulo, que escreve lá em Filipenses, para os Filipenses, o seguinte texto. Ele estava aqui numa situação muito difícil, estava preso e já próximo da sua morte. E ele fala de pessoas cujo nome está escrito no livro da vida. Eram chamados de companheiros fiéis. Busque andar com pessoas que você possa confiar. Seja também confiável. Guarde-se de trair amizades. Seja baú com chaves. Eu tenho aqui um baú. E neste baú eu posso guardar joias e posso guardar este coração. Muitas vezes nós trazemos coisas guardadas e precisamos conversar com alguém. E aí você vai encontrar pessoas que são baú com chave. Paulo andou com pessoas que eram baú com chave. Ele está aqui praticamente se despedindo. E aconselha os seus companheiros para que não fiquem ansiosos com nada. Mas que orem e busquem o entendimento daquele que é capaz de guardar o coração e a mente. Porque Jesus Cristo, ele é capaz de nos ouvir e de nos guardar e de proteger nossa mente e coração. Há algumas pessoas ainda por aí que são baú com chaves. Mas tenha cuidado. Mas principalmente confie em Jesus Cristo. Porque ele com seu sacrifício na cruz trouxe a paz que havia sido quebrada com Deus. O homem estava distanciado de Deus. A sua amizade estava estragada com Deus. Mas o sacrifício de Cristo, ele fez essa paz acontecer. E Paulo foi um exemplo de alguém que tinha paz divina. Ele tinha tanta paz no seu coração que ainda que ele estivesse preso, ele era grato. Ele não olhava as circunstâncias. Ele caminhava na busca do conhecimento e na busca de deixar mais conhecimentos e ensinamento. E por isso temos muitas cartas escritas por ele. Que mesmo em situação adversa, sem olhar as circunstâncias, estava animado para falar de Jesus. Não importa as circunstâncias. As circunstâncias que vivemos, muitas vezes, querem nos distanciar de Deus. Nos afastar do Senhor. Mas nós devemos fazer como o apóstolo Paulo. Que buscou e andou na presença do Senhor com alegria. Mesmo em dificuldade. Enquanto ele estava preso, e preso por amor a Cristo, ele escreveu muitos ensinamentos. E ainda convida os seus companheiros fiéis a praticar o que viram e aprenderam com ele. Como tem sido a nossa vida? As pessoas que nos olham, elas podem nos seguir. Podem olhar para nós e dizer, ali é um baú com chave. Alguém que eu posso confiar. Alguém que vai me levar para o caminho do bem. Ou as pessoas nos olham desconfiados. Ali é um baú sem chave. Não confie. Isso é muito triste, não é mesmo? Paulo foi por um tempo baú sem chave. Ele era o perseguidor dos cristãos. Mas quando Cristo o encontrou e o transformou e fez de Paulo uma nova criatura. Ele agora passou a ser baú com chave. Que trouxe grandes ensinamentos. Que foi ensinado pelo mestre. E estes ensinamentos ele não guardou só para si. Ele compartilhou os ensinamentos de Cristo. E olha que Paulo tinha tudo para ser alguém triste e desanimado. Porque você andava fazendo tudo errado. Perseguindo os cristãos. Matando. Prendendo. E agora tem o que é bom, o que é verdade. E está ensinando e compartilhando com toda alegria. Mas é preso. Porque ele agora passou de perseguidor a perseguido. Paulo agora está com a verdade. E isso o incomoda. E isso traz para ele estas prisões. Mas ele fez uma escolha. Ele escolheu permanecer inabalável na sua fé. E ensinar aos outros o caminho desta verdade. A verdadeira paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que mesmo na hora da dificuldade, da dor, da traição, da enfermidade. Mesmo na hora que nós estamos mais vulneráveis. Mais propensos a desânimo. Ele chega com essa paz e nos invade. E por isso nós cantamos assim. Essa paz que sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma. É porque eu amo o meu Senhor. Não olho as circunstâncias. Não, não, não. Olhe o seu amor. Seu grande amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Que você tenha um dia cheio de alegrias no Senhor. E que nenhuma circunstância. Nenhum desgosto. Nenhuma traição. Nenhuma falsa amizade. Possa lhe tirar desta alegria. Porque se a sua alegria, ela é no Senhor, você se torna inabalável. É isso que ele nos ensina. Irmãos, sede firmes e inabaláveis. Sede firmes e constantes. Estejam buscando sempre agradar. Porque o Senhor é bom. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Amém.